Um ciclista ficou ferido depois de se envolver no acidente. Ele estava atravessando uma das vezes do Jardim Ideal e foi atingido por uma motocicleta. A colisão entre a moto e a bicicleta aconteceu aqui no cruzamento da rua Tremembes com o Rutilo, no Jardim Ideal. E deixou ferido o Francisco de Paiva Chaves, 63 anos de idade. Esse agente está meio confuso ali? Ele está forte ao dor tílico, né? Voz bastante pastosa, assim. E a única lesão, então, é a contusão com edeme temporal esquerdo, ou seja, do lado da cabeça próxima à região da orelha e escoriações entre braços direitos. Quando você chegar aqui, ele não respondia, né? Dava até a impressão que ele estava inconsciente. É, segundo testemunhas, parece que tinha passado para a nossa entidade que estava inconsciente. Chegamos aqui, esse fato não foi confirmado. A consciência dele era a cachaça? É, justamente. A consciência dele é forte ao dor tílico, né? E segundo a própria vítima, ingeriu bastante bebida alcoólica nessa noite. Esse localzinho é complicado também, né? É, tem uma subida ali, não tem uma visão boa, né? Com a rua Rutilo aqui, o pessoal tem que prestar bastante atenção para não evitar acidentes. Nada de grávida com esse idoso, então? Nada de grávida. Foi estabilizado, feito curativo, agora está sendo conduzido para o hospital da Zona Norte. O condutor da moto, sergente? O condutor da moto é uma contusão leve em dorso da mão direita, está sendo liberado no local. Foi liberado no mesmo local, só o condutor da bicicleta ali que estava tomado um cadinho, só um cadinho, que é um cadão, né? E acabou se envolvendo nesse acidente, mas nada de grave com ele. O condutor da moto é um cadinho, que é um cadinho, que é um cadinho, que é um cadinho ou um cadinho.